Aaaaaaah! Que solinho descarado, hein? No dia 30 de abril Tem garota viva, hein? Bruno C10, de Zurema Norte O verdadeiro top do som automotivo Maiane Rodrigues, bora aí, Chiba! Ótimo, esbova, me chura que eu gosto! Olha, a novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão E as novinhas tão subindo e descendo na pressão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Olha, a novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Olha, se eu quero poesia, eu escuto roupa nova Escuto o Djavan, os cara que eu sou fã Mas eu sou pouco e solteiro na balada Tô nem aí pra nada Eu quero é curtir, eu quero é beijar No show do safadrão A galera vai dançar Novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Olha o gavião, nesse gavião Novinha vai no chão, na grita aí, ali pra ti Mas a galera Pra tocar no paredão E as novinhas tão subindo e descendo na pressão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Olha a novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Se eu quero poesia, eu escuto roupa nova Escuto o Djavan, os cara que eu sou fã Mas eu sou novo e tô solteiro na balada Tô nem aí pra nada Eu quero é curtir, eu quero é beijar No show do safadrão A galera vai dançar Novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Olha a novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Olha os olhos descarados aí, Jão Serumo Cuecas! Rodrigão, Rodrigues Alô meu padrão, tô Tanta Clara Conceitão É quem me vê desse jeito Não sabe o que tanto machuca meu peito Tristeza, angústia e solidão Eu posso até ter meus defeitos Mas sei, não mereço sofrer desse jeito Eu sou humano e tenho coração Olha, eu jurei dar amor pra alguém E ela jurou me amar também Mas me deixou jogar chorando Mas eu não sei viver num mundo assim E quem quiser tomar conta de mim Eu tô aqui, largado esperando Quem tá solteiro, levanta a mão aí Por isso agora, eu vou fazer um pedido a você Quem é que vai me querer? Bora, gente! Me adota aqui, eu tô sofrendo sozinho Depois que ela me deixou Pega eu Cuida de eu Leva eu pra tua casa Me adota aqui, eu tô querendo Tô Paulinho Tô carente de amor 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 Bruno Cedez, de Zorima Norte E olha, eu jurei na mão pra alguém E ela jurou me amar também Mas me deixou julgado chorando JPM diversões Mas eu não sei viver num mundo assim E quem quiser tomar conta de mim Eu tô aqui, largado, esperando E aí, e aí? Por isso Agora eu vou fazer o peito Quem é que vai me querer? Pega eu Leva eu Me adota que eu tô sofrendo sozinho Depois que ela me deixou Pega eu Me adota que eu tô querendo colinho Tô carente de amor E depois que ela me deixou Pega eu Me adota que ela me deixou Onde tem hoje tem amor E depois que ela me deixou Do jeito que as coisas estão andando Você não tá me enganando Nós vamos encontrar de novo Pior do jeito que ela me deixou 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 Parecer Falava que seu beijo era o mais gostoso Se chegasse perto ia ser perigoso Por um momento quase acreditei Tenta malícia até assustei Pensões provocantes no meu celular Aquela foto, prefiro nem comentar A meu amor lembra de tudo que cê disse Nossa noite ia ser top, ia ser chique Tirando a roupa só nós dois e tudo mais Cala minha boca, fala mesmo se ajudar Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem Que era maluca, que era da mala atrás Tô vendo que você é muito gelo e pouco uísque Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem Que era maluca, que era da mala atrás Tô vendo que você é muito gelo e pouco uísque Cadê a sacanagem? Cadê a mala atrás? Chegou na hora Que é que é isso? Tô vendo que você é muito gelo e pouco uísque É que me falaram que gosta mesmo é de aparecer Falava que seu beijo era o mais gostoso E cê chega a se perder, ia ser perigoso Todo momento fazia crer Tenta malícia até assustei Pensões provocantes no meu celular Aquela foto, prefiro nem comentar A meu amor lembra de tudo que cê disse Nossa noite ia ser top, ia ser chique Tirando a roupa só nós dois e tudo mais Cala minha boca, fala mesmo se as más Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem Que era maluca, que era maluca, que era da mala atrás Tô vendo que você é muito gelo e pouco uísque Cadê a sacanagem? Cadê a mala atrás? Espalharam por aí Que a GG é muito gelo e pouco uísque Luana Mendes, muito gelo e pouco uísque Ninguém tá indo, Marquinhos, meu pretinho Puxa ideia Meu padrão, Jorge Luiz, moça flores Desculpa, promessa Bruno C10, de Surima Norte O verdadeiro top do sol do motivo Eu tô dançando mais uma Pra todas as novinhas Tô dançando mais uma Pra todas as novinhas E ela quica, ela para, rebola Ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela quica, ela quica, ela quica, ela para, rebola Ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Eu tô dançando Pra todas as novinhas Tô dançando mais uma Pra todas as novinhas Tô dançando mais uma Ela quica, ela quica, ela quica, ela para, rebola Ela abre, ela abre, ela abre, ela abre, ela fecha na ponta Ela quica, ela quica, ela abre, ela abre, ela abre, ela abre, ela abre, ela abre, ela fecha na ponta Ela quica, ela quica, ela quica na Ela quica, ela quica, elaOne A todas as novinhas Respeito rápido que nem A todas as novinhas E a deus onde abriu lá, né, rap? Caralho doante Pelo meu amigo, fome chupi Perajinho Segura o cirano, cirano A deusia, cirano, ó O nome da camisa do safadão Tá escrito Aqui tem Aqui tem sentimento Magno Deixa o corpo, deixa o corpo Enche o copo Westlater Dia 30, dia abril Tem, 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 tem Garota vim, vem Não sou de ficar Sem um beijo, sem um pouco Sem um beijo, sem um pouco Tá difícil, deixa eu te falar Eu nunca sei se isso é bom Pra provar o que é isso Só era tua A deusia, amor, não falei nada Se tiver, não falei nada Até parece Nosso amigo xadiel, dimensão Distribuidor Sua boca é minha Bruno C10, de Surima Norte O verdadeiro top do som Para que sua boca é minha Eu nunca sei se isso é bom Eu nunca sei se isso é bom Eu nunca sei se isso é bom Se achou o XR10 Da minha matéria A diferença É enorme Sucesso, pegação Vamos sentar Toda segunda-feira Acordo cedo Para trabalhar A noite é faculdade Não me deixa descansar É só correria Tem problemas todo dia O que agonia O que agonia A minha vida amorosa Tá uma decepção Eu tô largado Tô jogado Eu já cansei de fantasias Não suporto mais mentira O que agonia A mão fora O que agonia Mas eu sei que o meu sofrimento É uma Eu vou é reunir Os meus amigos Pra me demorar Porque eu vim Joga a mão pra cima Eu tiro O que eu quero Cês tô Cês tô Hoje ninguém me acha Cê não Mas cadê você Só cheio de manhã Agarrado Com o dom A mão Cês tô Cês tô Hoje ninguém me acha Cê não Mas cadê você Cês tô Cês tô Aquele jeitinho Que me pôs Na loja Vai, né? Bruno C10 De Zorima Norte O verdadeiro Top do som Automotivo Vai, safada Toda segunda-feira Pode ser Para trabalhar A noite Eu falo Dagem Não me deixa Descansar É só correria Problemas Carroquia O que agonia Que é Bonada A minha vida Eu tô Lagado Mas eu sei que o meu sofrimento Pode se acabar Vou reunir os meus amigos Pra não demorar Porque o fim de semana Chegou A festa começou Sextou Sextou Hoje ninguém me acha O celular descarregou Sextou Sextou Agarrado O novo amor Sextou Sextou Hoje ninguém me acha O celular descarregou Sextou 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 Só chega Tudo é pelo Miguel É pelo Jupi Não, não É pelo Pato Quem gostou Faz barulho Só pra lembrar Que dia 28 de Natal Gente Tem o garoto vivo Pra sábado A que só rola Coisa fina O baile rola E ela desce Falei Diz aí A novinha E ela mexe Ou vem aqui Vem pro meu colo Hoje eu tô putão Para de ralar no chão Você quer luxo Quer sentir tesão Para de vir na Vitória O rap Ela é bom Diz Isso Para mim Esse amor Vai da cama Pro colchão Eu também sou bagaceiro Se acha que é bonito É com o rabo E que é do filho Ela quer sentar Só quer saber De festa Comer na putaria Viva a bagaceira Não tem o que sentar 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 Carinha de safari Quer levar Pra me enganar Ela quer sentar Só quer saber De festa Comer na putaria Viva a bagaceira Ô galera O corpo quer dançar Caiu mix No trompete Do galê Vai ó Ai 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 Pro no C10 De Jurema Norte O verdadeiro Top do som Automotivo E pra cantar Comigo Ele Pedrinho Pegação Só rola Coisa fina Alô Farol É G Ouvindo a bagaceira Que o que Que hoje eu tô putão Tô sem limite Tô sem limite Tô da costa Tão E aí Ela mexe Vem 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 pro meu Bolo Vem E hoje eu tô putão Ei Para de ralar no chão Você quer no chute Eu senti tesão Olha aqui para a minha Diversão A minha galera Joga logo a mão pra cima Que eu tô quer Para a minha Esse amor Vai dar calma Pro colchão E quando a clara É conceito Olha assim A chefe de bonita E a bonita Ela quer sentar Só quer saber Que eu tô putão E a bonita E a bonita Ela quer Ela quer sentar Se o corpo É dançar Carinha de safada Mas eu não a pegue Agora, agora A diferença É Ei 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 Assim Já vamos Encorroda pra graça E para a gente O chute A cara 360 Calou pra pé Com cima Com cima Quem gostou Levante a mão E dá uma vaia Falar de mim é fácil Difícil é arrumar O melhor do que eu Viu Eita nó E veja só Que eu Que eu Você dizia Que eu era Criado Com o pior do que eu Bruno Cedês De Zorima Norte O verdadeiro Top do Sol Todo mundo espreende Obrigado Tá se sentindo melhor Eu quero lembrar Que a culpa Não foi E que é isso? Ali de mais sai perdendo Que sabe que eu Na vida Pra mim Aprendendo Hoje tá escolhendo O que plantou E veja só Dizia que eu era ruim Arranjou Outro pior do que Vixe Verde Rico feito rosa Cadê o mar? Tá bom na hora boa, né? Vixe, eu faço barulho Quem vai beber até amanhecer Um dia bota a mão pra se medir Antes eu vou beber E hoje eu vou beber Florindo, resíduo, cagalha Jefferson, esclarechou Chega, fila, anda Minha catraca gira Sinto, sinto, saudade Chega, fila, anda Minha catraca gira Sinto, sinto Bebeu é o mar Pega, risca, espate Beija na boca, moda Lava a chance, gmk É o ar Pega e as minhas passas Abença, 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 abença Cerra, baby Te prejudica Seja essa vida Te prejudica Ninguém se amar Porque a vida virou Nesse mundo ninguém morre Ou joga a mão em cima Todo mundo E diz o quê? Caiu o mix Eu tô ligado em tu aqui Hoje eu vou beber Marcelo Felipe Segue a fila, minha catraca gira O verdadeiro top do som automotivo Segue a fila, anda Minha catraca gira Sinto, sinto, saudade Então vai confinar na vila Bebeu é o macho Pega, risca, espada Deixa na boca é mal Seve alguém é foda Pega, risca, espada Deixa na boca é mal Seve alguém é foda Se a bebida Isso é namoro Ninguém se amar Fala, porque é o que terminou Segundo, ninguém morre de amor Fala, eu já vou Sucesso, curtição E eu já vou beber Eu vou amar e sei com o sapatão Tô no faroeste E eu já vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Quem vive de orgulho? Baixinho, baixinho, baixinho Quem vive de orgulho? Joga a mão em cima e bate na palma da mão Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Eu não existo sem vergonha mesmo Eu sou descarado mesmo Eu sou descarado mesmo Mano abraça a turma do Cigo Não marca o fronte aí Um abraço, viu? Obrigado pela presença de vocês Magno Tônei Cheguei um pago em algum lugar aqui A gente tá só complicando Namorando, separando E voltando com o dinheiro Nós estamos Com as vezes Com os defeitos 100% do dinheiro Não ligue o dia espantaneiro Tá claro, você não existe Eu não existo sem você Vamos logo assumir Meu patrão Dona Meira Sou sem vergonha mesmo Bruno C10, de Jurema Norte O verdadeiro top do som automotivo É meu jeito Vou te ligar Vou te ligar Vou te ligar, vou te chorar Chorando pra você Vou te ligar, vou te ligar Dia 30 de abril Tem, 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 tem Se olhar pra trás Vai perceber Vai ver que hoje Estou melhor do que você Parando no meu rosto Só ver sorriso E dentro do meu peito Só tem amor Só tem o que Perde o meu peito Perde o meu peito A chance cabe da leve Cuspindo no prato que você comeu Ora vem dizer que mudou Chora e diz que tá arrependida Você que já deu a volta por cima do seu relacionamento Você tá feliz Eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa E tu não se desce Eu tô de boa Nosso menino tá cuidando Tá cuidando Tá cuidando nosso menino Eu tô de boa Eu tô de boa E vai passar a definir Eu tô amando WS pra sua Eu tô de boa Eu tô de boa Uma mulher solteira Pra dançar comigo aqui no palco Bruno C10, de Jurema Norte Você já dançou Você já dançou Se olhar pra trás vai pensar Vai devagar Começou agora Começou agora Parando no meu rosto Vai me gure E dentro do meu peito Só tem amor Amigo Alexandre aqui Fru Perdeu Espírito trato Que você comeu Agora vem de ser Que mudou E chora e diz que tá Ô, perdão Não me perdão Bota esta parte Eu estou feliz Alguém curou as feridas Que você Joga a mão Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô de boa E vai passando a definir Alô, som Vamos juntos, meu filho Eu tô de boa E vai passando a definir Eu tô amando Eu tô de boa Eu tô de boa Vai mandar um beijo Pra Edilene Ela tá se formando hoje Abandonou a formatura Pra vir curtir a gravação Do safadão, meu Deus Beijo a toda a família Bertão Helena Edilene Beijo pra vocês Se olhar pra trás Vai perceber Vai ver que hoje Estou melhor do que Bruno Cedez De Jurima Norte O verdadeiro top Do som automotivo Para o vale de mexida Ela tinha um paniquete De esteque na capa Da sexo poderosa Maravilhosa Onde passa com moda Enjoada na metilina Nossa bebida Que lá é enxada na taça Essa mina É chapa quente Bandeira experiente Entra em cena Rouba a cena E no camaro Ela sempre De galo Tem de cem Chama que eles vêm A zanzo Zanzo Fernandinho É de rio É na porta É na porca É na só coxinha Dá na moda Na moda Fernandinho No posto Pode pra Diferente Do lago Diego Arraes É a money black Caso É maquiagem E só pra retomar Ou mais Alavogado Diferente Ou mais Anos É usher Aoundo Ou mais Seja E coser A potência A potência A potência Rough Esquim parlante nem Ou mais guilt Como alguém me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Só ilusão decepciona Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada A noite não tem hora pra Um, dois, três, eu vou dar virote Vou dar virote, eu vou dar virote Bota a mão em cima, todo mundo e chama o Samu Bruno C10, de Jurema Norte O verdadeiro top do som automotivo Chegou agora ou foi, Paulo? E foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada E hoje eu vou beber até o dia clarear E vem pra mim a mesa que hoje é roupa em bar Na noite não tem hora pra cantar Bota a virão Bota a virão Bota a virão Bota a virão Não, rapidíssimo não é pra dar louca aí não Bota a virão Eu vou do piote Eu sou papo, eu tô restaurado e essa vida é pra quem vai Eu vou do piote Eu sou de piote Dia 30, dia abril, tem, 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 tem G, 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 garota, bebe Respira não, hein? Bate na palma da mão Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento não se disse Quando te vi, a paixão veio à tona, fui a nocaute, beijei a lona O meu corpo tremeu, o tempo passou, a vida mudou Ainda sou o mesmo, tô apaixonado Se eu estou errado, eu não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você, com você Ainda sou o mesmo, tô apaixonado Se eu estou errado Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Bruno Zez, de Jurema Norte O verdadeiro top do som automotivo Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Cria vergonha, vira felicidade Sou tudo de ressaca, mas não morro de amor Ainda te amo, mas eu te dou valor Oh, sou pro dinheiro, saca, mas não morro de amor Oh, sou pro dinheiro, saca, mas não morro de amor Sucesso Na roda, generating Reveja pro dinheiro, se a vida é mais colorida Mas eu tenho Batemira, com você Grave, joia, amor, beijão Va, je, je Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Cria vergonha, vira felicidade Sou pro dinheiro, saca, mas não morro de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Sou muito amor das outras que eu vou usar Não adianta, faça o tempo que passa Eu tenho certeza, o mundo vai girar Ainda nessa vida, você vai me pagar Sou pro dia saca, mas não morro de amor Sou pro dia saca, mas não morro de amor Sou pro dia saca, mas não morro de amor Sou pro dia saca, mas não morro de amor Sou pro dia saca, mas não morro de amor Sou muito amor das outras que eu vou usar Não adianta, faça o tempo que passa Eu tenho certeza, o mundo vai girar Ainda nessa vida, você vai me pagar Sou pro dia saca, mas não morro de amor Sou pro dia saca, mas não morro de amor Sou pro dia saca, mas não morro de amor Sou pro dia saca, mas não morro de amor Sou pro dia saca, mas não morro de amor Sou pro dia saca, mas não morro de amor Sou pro dia saca, mas não morro de amor Sou pro dia saca, mas não morro de amor Sou pro dia saca, mas não morro de amor Sou pro dia saca, mas não morro de amor Sou pro dia saca, mas não morro de amor Sou pro dia saca, mas não morro de amor Beijo grande, ao novo sucesso Mais condição, vem, Gato Barros Quando eu chorava apaixonada por você Quando eu fazia mil loucuras pra te ver Você sorria e só sabia me usar Eu era uma válvula de escapa em sua vida Feito um pneu, reserva, última alternativa Seu passatempo improvisado Pra relaxar Eu fazia tudo por você e você nada O ciume trocava por bebidas e baladas Fora que você provou do seu próprio veneno Deixaram esse seu coração bandido doendo Você vem de novo Me ama, mas não me iludo Volta pra bebida, pra balada, pro seu mundo Vai curar tua dor com cachaça Vai curar tua dor com cachaça Eu não sou remédio pra coração vagabundo Eu não sou remédio pra coração vagabundo Vai curar tua dor com cachaça Vai curar tua dor com cachaça Eu não sou remédio pra coração vagabundo Eu não sou remédio pra coração vagabundo Com você vem de novo Bruno C.D.s. de Jurema Norte O verdadeiro top do som automotivo D.C. Felipe Ao vivo no Foroeste Quando eu chorava apaixonada por você Quando eu fazia mil loucuras pra tudo ver Você sorria, só sabia me usar Eu era uma válvula de escape em sua vida Leite um pneu, receba a última alternativa Se eu passar tempo improvisado pra relaxar Eu fazia tudo por você e você nada Fácil me trocava por bebidas e falada Agora que você provou do seu próprio veneno Deixaram esse seu coração bandido doendo Você vem de novo me amar, mas não me iludo Volta pra bebida, pra balada, pro seu mundo Vai curar tua dor com cachaça Vai curar tua dor com cachaça Que eu não sou remédio pra coração vagabundo Que eu não sou remédio pra coração vagabundo Vai curar tua dor com cachaça Vai curar tua dor com cachaça Que eu não sou remédio pra coração vagabundo Que eu não sou remédio pra coração vagabundo Nossa Felipe Vem, 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 vem Nossa Felipe Seu novo sucesso no Corrado da Curtição Viva aqui no Paraeste Vai Neto Barros Vai curtição Sucesso que está em nosso DVD Sucesso que está em nosso DVD Marcelo Felipe Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô com outra pessoa Se quer saber nem pede mais A gente Deixa eu entender É sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Voltar pra quem se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo Se quer voltar pra quem se não vai dar em nada Se quer voltar vai ficar querendo Chorando, sofrendo Tá carente Perdendo o sono Lembrando da gente Tá carente O melhor remédio é me tirar da mente Se você quer saber A minha vida agora tá de boa A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô com outra pessoa Se quer saber nem pede mais A gente Quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô com outra pessoa Se quer saber nem pede mais A gente Bruno Zezo, Jurema Norte O verdadeiro top do som automotivo Deixa eu entender É sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Voltar pra quem se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo Eu não quero em você Se quer voltar vai ficar querendo Chorando, sofrendo Tá carente Perdendo o sono Lembrando da gente A gente Tá carente O melhor remédio é mentira Sorria Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô com outra pessoa Se quer saber nem pede mais A gente Quer saber Se quer saber O melhor remédio é mentira Se quer saber nem pede mais A gente Quer saber O melhor é seguir Em frente Em frente Numa de Terezina Beijo grande Nossa senhora Numa de Maranhão Nossa senhora Numa de Maranhão Céu viva aqui no Paraná Oeste Em nome de Pobre Ações e Eventos Em nome de Terezinha R10 Em nome de Terezinha Acesse no Youtube DVD Mas se a clipe Essa música é linda Melhor a gente terminar Enquanto está assim Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas acho que é impossível Não entre nesse jogo a três Ou você fica comigo Ou me deixa de vez Agora chegou o momento De me decidir Vou procurar outro alguém E sair por aí Enquanto há você Desejo toda felicidade Quero que você Seja feliz Não, não quero mais Bota amor em sua vida Não, não quero mais Ser meu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Na sua vida Não, não quero mais Bota amor em sua vida Ser seu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Na sua vida Bruno Zedez De Jurema Norte O verdadeiro top do som automotivo Agora chegou o momento De me decidir Vou procurar outro alguém E sair por aí Enquanto há você Enquanto há você Não, não quero mais Não, não quero mais Não, não quero mais Da sua vida Da sua vida Não, não quero mais Não, não quero mais